Pois é, olha, veja só, né? Pela décima terceira vez que eu assumo a Prefeitura Municipal de Cambé Por que décima terceira vez? Porque eu fui vice do doutor Gilberto E agora já estou no sétimo ano com o João Pavinato Quer dizer, dois mandatos Esse último mandato já afindando E realmente um trabalho, uma condição Um acontecimento, assim, a nível de natureza Que veio, assim, muito forte, muito brava, né? Derrubando tudo, a gente não tinha pego ainda Mas se realmente veio toda essa catástrofe da natureza É porque com certeza Deus sabia que nós éramos capazes De, junto com uma equipe maravilhosa que nós temos De poder realmente desenvolver todo esse grande trabalho E quem passa pela zona rural Quem passa pelas nossas pontes Que estavam todas danificadas A impressão que já não tinha mais como fazer Em dois dias os nossos munícipes Os nossos agricultores já estavam trafegando pelas pontes Com carro pequeno, com caminhões grandes E graças a Deus, isso tudo nós devemos A união, nós formamos uma grande equipe Trouxemos as lideranças mesmo As nossas equipes com os nossos secretários Os nossos funcionários Defesa civil, corpo de bombeiro Então houve esta grande união de forças E nós demos esta resposta à comunidade A partir de asfalto nós temos que ter recurso Do governo estadual, governo federal Que o João já está fazendo toda uma movimentação Nós tivemos ontem, né? A visita do ministro das cidades O João esteve no aeroporto fazendo reunião Eu tive a visita de vários deputados Como o deputado Marcelo Belinati O deputado Raul O deputado Tercílio Turino Veio também Deu muito apoio O deputado Cobra Através da mídia Esteve conosco Esteve nos orientando Conversando E já levando as reivindicações Para o governo do estado Então há algumas atividades Alguns serviços A prefeitura tem condição de desenvolver Sozinha Mas alguns serviços Nós temos que ter ajuda do governo do estado O nosso prejuízo Hoje consta pelo menos Em 25 milhões de reais Por isso nós decretamos Fizemos decreto emergencial Para que a gente possa ter ajuda E algumas emergências Como nós tivemos Fazer todo esse trabalho Sem ter que estar passando Por licitações Que são muito demoradas Foram coisa emergencial Mesmo Obrigada Eu que agradeço De coração Muito obrigada